Você nunca jogou um esporte eletrônico? Você conhece o Counter-Strike? Sim? Você conhece? A esquerda está na Copa de Counter-Strike, o maior. Sim. Todos os equipes do mundo, os melhores equipes do mundo, estão aqui competindo por 2 milhões de dólares. Você conhece isso? Não? Ok, meu amigo. Você conhece qualquer equipa do mundo? Você conhece o jogo? Você conhece o jogo? Ok, você joga FIFA? Sim. Sim? De onde? De onde? De onde? Brasileiro. Ué? Brasileiro? Ah, você está me trolando, é brincadeira um negócio desse, cara. Você está morrendo aqui? Está aí, olha. Está aí, velho. Está aí. Ah, eu ouvi seu exit. Mas o que eu estou fazendo? Como eu estou na Europa um pouquinho...